E aí galera, beleza? Eu sou o Gabriel, do canal Rafa IGL Então meus amores, hoje o vídeo vai ser limpando a casa algemado, gente Vou pegar aqui a algema, né? Gente, vou te mostrar logo o detalhe da algema, porque senão eles vão vender para mim Olha, aqui nós comprou lá na China, por isso que veio assim com ela Mentira, gente Eu peguei lá da minha mãe, só que tava sem esse ferrinho aqui Aí o Gabriel falou, a gente dá um jeito, vai ter conteúdo Improvisamos e vamos fazer de qualquer forma Gente, no termo de falar limpando a casa vai ser mais o básico Que é arrumando a cama, lavando os pratos, varrendo a casa, passando o pano Até varrer a casa? É Não segura assim e bota embaixo Não, já vai dar um jeito, a gente vai tentar E vamos ver como vai ficar esse vídeo Assista até o final, não põe o vídeo, beleza? E se você não deixou o like ainda, o que você tá esperando pra deixar o like? Deixa aqui embaixo, não custa nada pra você E vamos estar postando um vídeo de segunda a sexta Então não perca, beleza? Deixa o like E pra você não perder nenhum vídeo, mesmo se não receber as notificações Só seguir a gente no Instagram que avisamos sempre pelos stories E agora eles começamos já a... Já falei isso, vídeo de segunda a sexta Você já falou? Já Então vamos pro vídeo Ai minha cabeça, tá doendo Tá de cima e de baixo Tá doendo essa cara, não tem cabeça embaixo? Devagarzinho Então galera, já estamos aqui E então... Vamos tentar arrumar cama agora, de começo vai ser a cama Não, não ver como vem Não tem problema Mentira, vamos lá Primeiro pegar o doce do lado aqui Controle Puxa, puxa O que? Tá atrás dessas coisas, tipo, pra ele Bota ele em cima, amor Ai, olha isso A gente bota aqui, gente, na cadeira Ninguém tá te vendo Você tá escutando Calma aí, tem que... Desculpa, vai Vamos porrar Porrar não, dobrar Não vai dobrar Olha só as blusas ali Tem uma blusa ali que você... Olha aí Tem uma blusa entocada ali Gente, a banana entoca ali, ó Mentira Mentira Você que é fixoso Olha só Nossa, amor, tá muito ruim Calma aí Eu cheguei no seu caso Pega a pontinha desse aí Olha, eu vou fazer tudo só assim Porque devem ver a praia, ó Ó, ó Ó Achei outra ponta Pega essa ponta É, nós dois É, eu tô vendo que eu tô fazendo nada Oxe, porque a ponta é minha Segura isso É, a ponta é minha Aham, e agora? Vou te ensinar, vou te ensinar só uma vez Segura aqui Eu seguro Hummm Ó Jumbra lá, jumbra cá Jumgui aqui Deixa a meia daqui Eu gosto assim Deixa a meia abertinha, né? E do jeito pegou Já as vezes Focou Deixa a menina aqui vai colocar gente eu vou fazer tudo eu acho é isso aí vamos ver que pelo menos uma vez na vida ele faz tudo eu sempre faço tudo essa música tocou no canto para não lavar e agora ela agora do ano dela que demais eu faço o que agora é só essa coisa rapidinho O sacudo Me deu isso Então galerinha Forramos a cama Uma coisa já fizemos junto E agora vai ser lavar prato Poxa, já mais lavar prato E eu só vou ficar do teu lado, né? Não, você vai lavar de novo Meu Deus Vamos ver, vamos ver Agora vamos ver se conseguimos lavar o prato Os pratos Vamos lá pra cá Você guarda, tá? Eu guardei Não sei, você guarda Não, eu sabor e você lave Eu sabor? O que é sabor? Vamos lá Demora Demora demais Cadê o outro que esteja de sabor aí? Fala, bocuda E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro R. Nunca vi deixar a macarrão, o nelan miojo, cair aqui e ter tirado. Você começa a tirar também. Você começa a tirar também. Do seu prato. Você acha que tu tá certa? Você acha que você tá certa? Rapaz, aí. Continuou. Você é muito folgado, rapaz. Tá escrito nas estrelas. Você é muito folgado. Você é muito apertadinha. Eu acabei lavando a panela. Olha aí, que massa, que lindo. É todo dia que faz as coisas. Você que me estressa, meu. Gente, deixa aí nos comentários se o marido de vocês também é assim. Não faz nada. Não faz nada, não. E ainda reclama das coisas. Não, vamos botar a opinião certa. Gente, me responda isso na casa de vocês. Por exemplo, quem lava o prato é que tira feijão. Fica quieto, deixa eu falar primeiro. Deixa eu falar. Eu não vou falar. Não fala. Eu não vou falar. Fica quieto. Se quando a pessoa que lava o prato, ela tira o arroz, se feijão, algum resto de comida e joga no lixo pra não entrar na pia. Isso é o correto? Ou me fala se eu sou errado? Gente, ok. Isso pode ser, mas... Não, pode ser. Vem, então. Não pule pra outro... Você é assim. Eu tô errada, mas... É tipo assim. Não. Deixa eu falar. Pode ser. Você já falou. Não, aí você fala assim. Pode ser, não. Você fala assim. Nossa, gente. Verdade. Eu tô errado. Eu tô aqui, ó. Brigando por... Gente, é a mesma coisa. Igual quando eu morava na casa da minha mãe. Vai. Mas fala e a mão movimenta. A minha mãe falava assim. Quem acabar de almoçar, que tiver coisa no prato, joga no lixo. Aí ele falou, não. Quem lava tem que fazer isso. Gente, eu já dou comida quase na boca desse... Mentira. Não. E se dou várias coisas na boca também. Gabriel, vou te dar uma sua. Eu tô falando... É outras coisas. É do açaí. Quem segue no Instagram vê que essa menina aí... Tem que dar mesmo, gente. Eu faço tudo por ele. Por... Ó. Quem segue no Instagram vê que quase todos os dias ela tá no mercado, gastando em média de quase 50 conto por dia. É 20. Não, 50 conto é exagero mesmo. 20 e poucos. 26 reais e 30 conto por dia. Não é por dia. É quase todo dia. Não é por dia. Aí, o que acontece? Foram os açaizinhos. E daí? Foram os por fora. Por isso ele não pode me ajudar. Tá mal lavado. Tá mal lavado. Tá mal lavado aqui. Aqui esfrega direito. Grudou. 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 O ovo grudou. Top. Rafaela. Isso aqui. Gente, a gente vai ficar aqui até amanhã. Coisa de gente porca. Gabriel. Oi, gente. E eu escuto esse negócio todo dia, né? Tá bom. Tá bom. Ai, velho. Isso aqui é um pouco falso. Não, não dá certo. Não dá mesmo, não. Ai, ai. Vai lá. Olha que vai botar um açaí. Ai, amor. Tchau, Taca. Amor. Pronto, deixa lá no cantinho. Então, amores, a gente já conseguiu, né? Finalizar. A gente meio que discute. Porque a gente é assim, entendeu? A gente ainda mais junto, assim. Dei. Ó. Ó. Tá ligado, né? Agora a gente vai varrer a casa. Vamos ver o que isso vai dar. Ah, lembrando. Vocês não viram a vassoura que nós compramos. Ó, essa veio diretamente... Vai ficar me corrigindo? Eu vou falar a verdade. Não vou ficar mentindo pra cá. Essa vassoura que nós compramos foi nos Estados Unidos, entendeu? Demorou. Foi uns três meses pra chegar, mas chegou. Vou te mostrar. Olha, gente. A vassoura que nós temos, olha, é o jeito filé. É a vassoura mágica, gente. É a vassoura mágica. Olha como é a vassoura. Olha o cabo. Tão lindo aqui. O cabo é na frente, de vez em que você é no lugar certo. É, isso aí. Mostra atrás. Não tem até o quê? Aqui, assim? É. Aqui, o certo o cabo é pra cá aqui. Sabe o que ele foi fazer? Eu falei, amor, limpa o pé aqui. Pisou na vassoura. Pisou na vassoura. Não. Eu tô passando assim. Ela... Gabriel, limpa o pé aqui, que ela tá limpando a casa. Não é que eu pisei, pá. Quebrou ele. Não, vou dar um jeito. Aí eu dei um jeito, meti uns pregos ali pra ela varrer a casa. E hoje nós vamos varrer com essa vassoura dos Estados Unidos. Então já deixa o like, porque nós temos a melhor vassoura do mundo. É nóis. Vai. Tem que ter o quê? Tem que ter o gemado. Ei, mas o Tito não fala, os dois tem que fazer junto, não. Não, não é o gemado, é junto. É o gemado. Então, vai, sai então. Deixa eu só... Não, pelo menos esse cantinho, a gente faz sozinha. Vou me dar com a façoura. Sai. Desencolhe, eu não tô ruim. A mãe tem que ir pra aqui embaixo. Ai, caiu de novo. Gabiela, vou te dar na sua cara. Você não faz o que, amor? Gabriel, olha a câmera. Caraca, vem a rua, não é? Gente, a gente tava gravando aqui. Caiu com tudo. Nosso tripé, nossa câmera. O Gabriel agora tá muito estressado. Nossa. Mô, olha a câmera. Talvez pode ter... Tô salvado alguma coisa. Não, não. Não, não. Será que perdeu o vídeo pro lado, né? Gente, é porque, tipo assim, a gente... Pra vídeo de vlog, vídeo tag, essas coisas. E até o que a gente tá fazendo, a gente grava com essa câmera aqui. A outra a gente tá aí gravando. E, tipo, a gente grava com essa câmera aqui. Porque é melhor. Eu acho o foco dela. Deixa mais branco de tudo. Só que acontece. Quando eu fui mudar o tripé, quebrou aqui. Olha aqui. Não sei por que aconteceu isso. Aqui, gente. Soltou essa pecinha aqui daqui, ó. Do encaixe aqui, ó. Daqui. Fica aqui por trás. Que isso aqui fica enganchado com a câmera. Caiu a câmera e caiu tudo. Eu não sei se tá funcionando. Então... Peraí, não sei nem se... Eu acho que deve ter perdido uma gravação. Porque ela bateu e desligou do nada. Vamos ver se tá funcionando certinho. Então, galera. Agora eu vou tentar ligar ela aqui. Não sei se tá funcionando e tudo certinho. Vamos ver, ó. Ó, ligou. E... Perdeu o foco. Olha lá, ó. Não tá focando em nada, ó. Ó, não sei se não sei se dá pra ver. Perdeu o foco. Deixa eu ver o zoom. Ih, deu defeito. Ó lá, parece que deu um foco ali, né? Uhum. É o zoom. Eu acho que deu defeito no zoom, galera. Nisso aqui que sai pra fora, ó. Ó, deu erro aqui, ó. Outro erro. Ó, tentando ligar de novo. Ó lá. Ó, sem foco nenhum, ó. A câmera. Vou tentar dar zoom de novo. Ó. Ó o barulho que ela tá fazendo. Ó. Assim, no zoom, ela dá um foco bem pouco, mas dá... Galera, então, pelo visto, a câmera estragou. Nós não vamos mais usar essa câmera. A não ser que... A não ser que o conserto for barato, alguma coisa assim, mas provavelmente... Eu acho que tela... Não foi tela, porque, ó... Quer ver, deixa eu ver os vídeos agora. Aí, ó. O vídeo tá aqui, ó. Ó, e o vídeo tá aqui, ó. Dá pra ver que o vídeo tá aqui, ó. Os vídeos que a gente gravou... Deixa eu ver. Só tem duas partes? Mas... Mas... Tá tudo aqui, né? Uhum. Só então a terceira parte, que é o do pano de chão e tudo, que perdeu, galera. Então, ó aí, a câmera estragou, ó. Ó, não tem foco mais. E o zoom faz esse barulho, ó. Ó, tá vendo? Então a câmera foi danificada. Então, galera, acabamos que... A gente até desanimou, entendeu? Porque a gente tava terminando, passando pano, algemado e tudo. Mas não, que a câmera caiu. Eu mesmo, desanimei total, a Rafaela também. Então, desculpa aí por não tá terminando, entendeu? Porque... Pô, essa câmera é a que eu dou mais valor, na verdade, entendeu? Porque essa câmera tá comigo já há um bom tempo e tal. E ela foi bastante carinha, gente, e tal. Então, quando eu comprei tudo... Na época eu lembro que eu fiquei sem celular, eu lembro. Eu fiquei sem celular pra ter essa câmera. Pra, na época, eu gravar os vídeos pra vocês e tudo. Depois, logo em seguida, eu comprei a GoPro. Fiquei com GoPro, vendi a GoPro. Hoje em dia eu tô com a GoPro emprestada e tudo. Tem outra câmera também, que eu já mostrei nos stories do Instagram também pra galerinha. As câmeras que eu tenho e tal. Mas vai chegar também a câmera aí que o Claudio Acessórios vai mandar. Se você também ainda não seguiu o Claudio Acessórios, dá essa moral aí. Segue ele aí, beleza? Pra dar essa moral aí também, que ele vai tá mandando uma câmera muito top pra gente. Se você não deixou o like aí no vídeo, deixa aí, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva também. É, vídeo de segunda, sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Só sábado, domingo e não, que é o dia que vamos descansar, beleza? Então deixa aí o que vocês querem ver no nosso canal. Até aí, sugestões de vídeo tudo aqui embaixo. Se não, manda lá no direct do nosso Instagram. É nóis, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.